tchau tchau deixa eu pôr bye bye abre pra mim então consegue? chama o elevador lá pra ele chama tá aqui te amo te amo te amo te amo muito dá um beijinho nele beijo bye 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 tchau bye bye tchau ursinha onde ele foi? olha aqui conta pra mamãe onde ele foi tchau Carol dá tchau pra mamãe o que que você quer? eu quero então tchau 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 ah você quer brincar? pega a sua boneca leva ela com a sereia elas são amigas né? a sereia e ela é amiga? não é amiga da sereia é a vitriz que é a chorona quem é a chorona? essa aqui é a chorona? sim ela é chorona? sim ela é chorona? aí eu vou acalmar aí 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 depois 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 eu choro porque a bíblia dela foi embora ah então tá bom tchau 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 Obrigado.